Música Eu levo a vida assim, eu só, eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer, só dói a mim, o meu gerarim, que alegre o meu viver. Música Ninguém sabe quem é esse jeito, eu só quero o amor, que eu só quero o amor, que eu só quero o amor. Mas como eu não tenho ninguém Eu quero a vida de canções Eu só quero o amor Que acabe o meu nome Puxa o dólar a mim O meu beira-se Que alegre o meu Deus Eu quero a vida de canções Eu quero a vida de canções Eu quero a vida de canções